E a partir de amanhã, uma nova organização social passa a administrar o pronto-socorro municipal de Ibirigui. A antiga, o Instituto de Desenvolvimento Social, afirmou que não houve interesse de renovar o contrato com a administração municipal. Quem passa a gerir o PS da segunda maior cidade da região de Aracatuba é a Organização Social Santa Casa. O contrato vai vigorar de 31 de janeiro a 31 de dezembro deste ano. Segundo a Prefeitura de Ibirigui, a população não será afetada pela mudança.